TDAH, pare de culpar os outros. Infelizmente, seus pais, professores, colegas podem ter sido duros com você, mas você precisa parar de culpá-los para desenvolver sua autorresponsabilidade e finalmente decolar na vida. Eu também passei por tudo isso e sofri até a fase adulta, mas desenvolvi um método para dar um basta nisso. Você pode ter acesso a este método no primeiro link da descrição. Um dos maiores problemas que o TDAH tem é começar a fazer as coisas. É aquele cara que ele procrastina a tarde inteira para fazer uma tarefa que ele faria em 30 minutos. Ele sofre durante horas para fazer em 30 minutos no final do dia. Então, canaliza. Toma o remédio agora, canaliza seus esforços para começar. Porque depois que começa, fica mais fácil você concluir. Então, assim, você tem que tomar cuidado porque você não está um procrastinador focado. Se você toma um medicamento, mas você também não está se policiando, não está fazendo por onde para modular o seu ambiente de forma que você consiga produzir muito mais e ser um adulto mais performático, funcional, digamos assim. É porque o medicamento pode aumentar mesmo esse foco, mas ele não te ajuda nas funções executivas. Você vai precisar de ferramentas para isso. Você precisa estruturar. Não é a única coisa. Não é o que salva. Não é, não é. Se fosse, seria fácil. Se o remedinho consertasse absolutamente tudo aqui dos funcionamentos neurais, aí ia estar todo mundo ótimo. E não é, cara. Se não, era cura. Era cura. Ah, você está com TDAH? Então, toma ali o remedinho e deu. Não, não é assim que funciona. O Yuri, eu estava contando isso aqui ontem, né? Pegar dois exemplos aí das minhas últimas duas semanas de impulsividade, né? Eu, num final de semana, estava com várias crianças em casa que eu levo muita molecada para casa, cuido da meninada ali e fico mediando brincadeiras do Arthur com amiguinhos, com priminhos, né? Possibilitando aí socialização. Ah, socialização. Isso, isso. Aí estava com a meninada em casa, tinha dormido uma priminha lá em casa também. E aí eu saí para ir no shopping com essa priminha de 11 anos. E o Roberto ficou em casa com o Arthur, meu marido, com o Arthur e outros crianças estavam lá. Então, eu fui no shopping para buscar almoço para a gente, né? E era dia dos pais, então eu ia comprar um chocolate para o meu marido e para o meu pai. Fui no shopping para isso aí. Resumindo, eu voltei para casa com três hamsters que eu comprei de uma promoção de hamster que estava tendo no pet shop. Tipo, porque pareceu... Olha, e comprar hamster é um problema, porque ele começa com três, daqui a pouco está com trinta. Assim, fui totalmente vendida pela... Porque eu amo bichinhos, amo animais de estimação. Um dos hamsters ficou para a minha priminha. Essa minha prima, acho que nunca mais vai deixar ela dormir em casa. Porque foi dormir em casa e voltou com hamster para casa dela. Eu com dois hamsters ainda cheguei em casa brincando com meu marido. Ah, que seu presente é dos pais, né? E ele... Miréla. Tipo assim. Como assim? Essa sou eu fazendo as coisas sem nenhum planejamento e impulso. Eu quis, aí eu fiz. Ainda a mocinha da loja falou, olha, pega, leva mais, porque eles ficam amiguinhos, fazem companhia um para o outro. Não, depois eu fiquei sabendo que os hamsters se comem, se matam, brigam até se matar, são territorialistas. Aí agora eu precisei comprar dois alojamentos, que eu estou com dois em casa, dois de tudo. E meu marido só fica assim. Ah, Miréla. Não, sério. Tipo assim. Sabe, você não pensa, você não para para se organizar e tal. E aí, essa semana mesmo, eu queria um curso e eu olhei assim, tinha saído um livro, um e-book. Eu comprei o e-book. Aí, dali a pouco, eu vi que tinha saído o curso com aulas, eu comprei e nesse curso já tinha o e-book. Então, assim, eu paguei duas coisas, simplesmente porque eu não parei para ver o que estava incluso ali, que eram do mesmo profissional, sabe? Sim, sim. Foi num impulso ali. Nenhum planejamento, assim, de fazer as coisas. Isso é bem comum. É bem comum. E aí, é uma questão da pessoa se entender e, por exemplo, como eu estudo, não apenas estudo a mim, né? Eu me analiso bastante, mas estudo o TDAH também, quase que diariamente. Eu entendo a importância de criar ferramentas. Então, quando eu estou criando ferramentas do tipo assim, beleza, como que eu vou fazer para reduzir as contas? Eu dou exemplo dos R$100 por dia, por exemplo. Ou então, como eu vou fazer para conseguir trabalhar um pouco melhor? Como é que eu posso organizar o meu ambiente de trabalho melhor? Então, assim, isso tem que ser uma coisa ativa. Porque isso não vem por osmose. Isso não cai do céu. E isso você tem que se trabalhar. As pessoas, às vezes, elas vão do tipo assim, ah, deixa a vida me levar. E não funciona assim. Lembre-se que lá atrás você precisava de uma professora particular para que você conseguisse não só aprender. Porque ela meio que não é que ela me ensinava duas vezes. Mas ela mais me ajudava a me organizar, processar, cadenciar atividades para que eu aprendesse com qualidade naquelas uma, duas horas que eu estava com ela. E no dia seguinte estava sete, oito. Entende? Então, assim, você tem que buscar essas ferramentas. Se você não tiver alguém do lado disposto a isso, como a tua tia Maria fazia lá na infância, você tem que ter essa consciência de, beleza, vou buscar ferramentas, vou buscar conhecimentos, vou buscar mentorias, alguma coisa nesse sentido para que você continue tendo progresso. Aonde te falta esse progresso. Então isso é importante. Você tem que estar conectado com isso, né? Antenado no sentido de fazer por onde para que você consiga ter progresso. Se conhecer e ter progresso nas áreas que estão faltando, entendeu? E isso é uma coisa ativa. Você tem que entender que você precisa do tratamento. Olha, uma coisa que vem bastante lá no Inbox também, é o seguinte, é engraçado isso. Geralmente vem mulheres me chamar para dizer assim, olha, eu tenho um namorado, eu tenho um marido que tem TDAH, mas não se cuida, não faz tratamento, não toma o medicamento, não faz nada. E eu já não aguento mais. E você tem que entender que isso é uma autorresponsabilidade. Eu falo para elas, eu falo, gente, eu posso até te dar uma dica ou outra, mas se a pessoa não quiser... Não partir dele. Não partir dele, não vai adiantar. Então, gente, assim, se você está com uma vida que você não está curtindo, seus comportamentos estão meio... Não estão legais, o seu desempenho não está legal, você não está indo bem na empresa, você não está legal, você tem que entender o que está por trás disso, buscar apoio na terapia também, mas principalmente ser obediente. Principalmente ser, digamos assim, eu já ouvi essa expressão, ser treinável. O que é ser treinável? É alguém que está aberto a experimentar o que as outras pessoas que têm mais experiência estão te indicando a fazer. Porque tem muita gente que vai no psicólogo e fala, olha, faça isso, isso e isso para você melhorar o seu desempenho nessa parte aqui. E a pessoa não faz. Então não adianta, cara. Você está jogando dinheiro fora, você está jogando tempo fora. Entenda que a cura para a dor que você está tendo hoje, para a dificuldade que você está tendo hoje de performar, de conseguir avançar na vida, etc, etc, está em seguir essas orientações, em tentar seguir essas orientações. Então, por exemplo, eu nunca fui, eu nunca fui não, já tem uns 10 anos que eu sou assim, que eu não sou mais teimoso com as coisas. Se eu percebo que eu preciso mudar, porque o que eu estou fazendo hoje não está dando certo, beleza, cara. O que eu preciso mudar aqui? Se eu preciso, eu mudo tudo. O que eu falei para você? Eu sei o que, eu já tenho 40 anos, eu sei o que dá certo para mim e o que não dá. Tem respeitado seus limites. Meus limites. Então, assim, eu não vou ficar mais 40 anos sofrendo, porque eu já sofri os primeiros 40, chega. Eu vou fazer o que dá certo. E o que não está dando certo, eu vou mudar. E isso aí não tem nada a ver diretamente com o TDAH, mas principalmente com o TDAH, porque existe um pouco desse negócio de... Ficar insistindo, né? Ficar insistindo, onde não deveria. Ficar insistindo. É esse que é o lance, entendeu?